Eu acho que o que é um grande revelador, de fato, é ter essa possibilidade de colocá-los em diálogo. Um grande ensaísta da formação do Brasil, um sociólogo, enfim, é um grande nome da cultura brasileira, que é Gilberto Freire, e de outro lado um escritor, um poeta, um grande cronista também, que é Manuel Bandeira, e de repente a gente vê que é um diálogo muito envolvente entre os dois, eles mostram uma grande afinidade, são muito amigos. Muito próximo, amizade de irmãos. Ele era um pouco mais velho do que papai, mas depois de uma certa idade as pessoas chegam todas da mesma idade. Sempre tem uma conversa, e gargalhavam muito, e eram muito amigos mesmo. Eu acho que a correspondência, ela faz isso com a gente, né? É a possibilidade da gente refletir sobre várias coisas ao mesmo tempo, e trazer também uma reflexão sobre o cotidiano, né? A gente tem que procurar essas linhas de junção, de debate, esses campos disciplinares vários, vamos dizer assim também, né? Essa possibilidade de relacionar literatura, história, ciências sociais, cultura, e entender o modernismo brasileiro, década de 20, 30, 40, 50, até o século 20 como um todo. O Bandeira, para mim, era Tio Flag. O papai adorava botar apelido nas pessoas. E ele assinava, pode ver as cartas que ele mandava para papai, assinado o flag. Então, para mim, era Tio Flag. Eu não sabia nem que o nome dele era Manuel. Por mais que tenha essa questão do aqui e agora, né? Aquela escrita que vai, geralmente, num fluxo só. Eles têm um domínio muito grande, enfim, de um estilo, né? Um domínio muito grande da escrita, uma precisão, um sabor cronístico, eu diria, né? Que é isso que eu procuro desenvolver também nos estudos, essa ideia da crônica, né? Lidando com esse tipo de trabalho, tem a questão material, né? A carta em si. E, ao editar, a gente procurou também respeitar essa particularidade, né? No trabalho com a correspondência. Como, por exemplo, carta do Manoá Bandeira, que a gente conhece, né? Como um clássico, né? Da poesia brasileira. E, de repente, a gente encontra, por exemplo, desenhos, né? Como a gente pode observar já desde a capa. Quando eu era bem pequena, eles fizeram uns versinhos para mim, né? Sônia, filha de Gilberto e filho de Madalena, Cumprirá em moça de certo o que promete em pequena. Não verei isso de perto, serei bem longe, que pena. Só que ele me viu casada já, mãe de filho. Então, para você ver que ninguém pode botar limites à vontade de Deus. Música Legenda Adriana Zanotto